Se liga essa resenha, você pagaria 2 milhões de reais a mais nesse carro aqui, ó? RS Q8 e Urus, mesmo chassi, mesmo motor, isso aqui é 3 milhões, aqui é 1 milhão, você pagaria? Você pagaria? Pagaria mais? Não pagaria? Não? Você ficaria caldo e ficaria 2 milhões e gastava com outra coisa? E você, Diego? Eu pagaria. Com certeza. Ó, eu pagaria demais. Aqui é lindo, RS Q8 é lindo, mas aqui, cara, olha esse carro aqui, esse carro aqui é fenômeno, cara, é outro design. Olha a chave dos carros, se liga, ó. Bem parecida, vai. Não muda muita coisa, não. Mesma plataforma a chave aqui. Vamos ver por dentro, mano. Olha lá, é bonito, cara, é bonito. Vamos ligar. Mas sabe o que é? Falta botão aqui, ó. A outra tem um monte de botão, mas é bonito. Você precisa filmar aqui, filma lá, ó. Olha lá dentro, cara. Meu, o carro é bonito, não vou falar. E é 2 milhões a menos, né? Agora vamos pra Lambo. Ah, não, não tem como, você é louco. Vale 2 milhões a mais sim, pô. Não vale, não tem como. Ah, o barulho é parecido. O meu motor, pô? Não, não tem como. Eu pagaria 2 milhões fácil, a mais. Você coloca aqui no Corsa, vai ficar mais forte ainda. Eu pagaria 2 milhões a mais sim. E você, pagaria 2 milhões a mais? Comenta aí, compartilha esse vídeo com o seu amigo e não esquece de me seguir nas redes sociais. Thiago Tecara e Tecara. Esquece! Tchau, tchau.